A mensagem de Fátima é um apelo a conversar, alertando a humanidade para não fazer o jogo do drogal que, com a cauda, arrastou um terço das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. A meta última do homem é o céu, sua verdadeira casa, onde o Pai Celeste nos seu amor misericordioso por todos espera. Deus não quer que ninguém se perca, por isso, há dois mil anos, mandou a terra ao seu Filho procurar salvar o que estava perdido. E Ele salvou-nos com a sua morte na cruz, que ninguém torne-vá àquela cruz. Jesus morreu, ressuscitou, para ser o primogênito de muitos irmãos. E Ele salvou-nos com a sua morte na cruz.